O ano de 2014 está próximo de terminar, porém, a situação financeira dos municípios não é nada boa. Além de lidar com o subfinanciamento dos programas e uma série de acúmulo de responsabilidades, os gestores também enfrentam dificuldades em receber os repasses federais, especialmente das áreas de saúde e educação. Na saúde, os atrasos prejudicados envolvem os blocos da média e alta complexidade de dezembro e o piso variável da atenção básica. Já na educação, foram verificados atrasos no salário-educação e também no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT. Os atrasos variam em média entre 10 e 15 dias, conforme levantamento feito pela CNM ao longo deste ano. Com isso, predomina o clima de incerteza entre os gestores municipais. Sem esse dinheiro em caixa, fica praticamente impossível manter os investimentos nas áreas de saúde e educação. A Confederação defende um ajuste imediato no cronograma dos repasses. Música Legenda por Sônia Ruberti